Fala aí meus queridos, vocês não tão vendo errado, é o Kratos no Elden Ring, mano E assim, vocês devem estar falando, ah, eu tô jogando, tá, acabei de instalar esse mod Que é da equipe do Garden of Ice, pra instalar esse mod eu tive que pagar o Patreon deles É uma assinatura, né, enfim, mano, e é incrível, tá, assim, é incrível E não é só visual, não é só skin, tá, o Kratos ele tem, por exemplo, aqui o Leviathan Ele tem o Mjolnir e ele tem as lâminas do caos E as armas, né, tipo assim, ah, não pegou a skin, colocou em cima de uma arma do jogo, não Eles tem movimentos das armas, né, movimentos criados em cima de armas aí do Elden Ring Então você tem, tipo, a machadada, ó, os efeitos especiais, cara Os efeitos especiais estão corretos, ataques únicos, ó, ó remesso de machado Mano, incrível, né, ó o Mjolnir também, você tem aqui, ó Olha isso, cara, é muito bom, mano, você tem sequência aqui também E tem ataque elemental, quer dizer, é bizarro, mano, é muito legal Eu tô muito empolgado com isso aqui Como eu falei, chama Guardian of Eyes, é um conjunto de mods Não foi muito difícil de instalar, ele instala um launcher separado Então, infelizmente, eu não tenho, por exemplo, o meu personagem pra transformar E você tem como jogar com o Kratos e como, velho, e é real Eu vou agora ali naquela galerinha ali de baixo É uma galerinha legal pra gente testar as habilidades, né, como sempre As funções do jogo tão mantidas... Ah, e tem summon, tá? Mas as funções do jogo tão mantidas normalmente, né, então você consegue cavalgar E bater com as ferramentas também do Kratos, né, normal, ó Olha aí Irado, né, velho? Irado, irado E tem summon, a gente tem um summon também do Atreus, cara O summon do Atreus, ele é engraçado também, se liga, ó Vamos testar aqui já na briga, vai Eu não lembro muito como joga, eu esqueci tudo, cara Pra eu chegar aqui eu tive que ver o meu vídeo, vocês acreditam? Aí, ó, aí ele puxa o Arqueiros, né? E aí tá aí o Atreuzinho, ó Ó Ele tá meio zumbi Olha, mas é uma bela flechada Boa, Atreus Então a gente, além de tudo, tem aí o Atreus Ele tá meio zumbi, tá vendo, ó? Dá até pra imaginar uma lore, né? Mano, e é muito irado, porque nas cutscenes ele tá assim Ele não tem, obviamente, né, muita expressão facial e tal Eu já vou mostrar pra vocês como funciona Porque tem uma limitação do mod Então por mais que eu queira bastante jogar, né? Mano, é muito legal Ele tem uns ataques únicos e tal, ó E todas as funções do jogo, né, estão mantidas, cara Então, assim, concessão de algumas, né? Então, por exemplo, eu não posso pegar o Leviathan com duas mãos, ó Ele dá uma bugada, tá vendo? É, mas também, é claro, se eu quiser colocar Ah, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar Uma outra arma, né? Então, ah, não, quero pegar uma arma do jogo agora, né? Com o Kratos Você pode ver que ele tem, né? Como carregar outras armas E a outra arma também já Eu já consigo segurar com duas mãos, caso eu queira também, né? Então, assim, é tudo aquilo que No final das contas, o jogo Ele mantém as funções normais dele, né? O que é bem legal Olha isso Tô uma mediunidade na cabeça, filhão Ai, apanhei Então, algumas funções são mantidas A única que são perdidas é um pouco das armaduras, tá? Eu já vou mostrar pra vocês mais ou menos o porquê Mas dá pra ter a experiência completa do jogo Então, o que eu tô pensando? Eu tô pensando em rejogar Caso você queira ver mais Então, deixa bastante seu like Porque acontece o seguinte Colocaram o Thor no jogo também Ele é um boss Eu não sei exatamente qual o boss que é Eu até falava, mas eu esqueci Então, tem o Thor no jogo E é uma boss fight E é uma boss fight diferente Então, eu tô querendo zerar de qualquer maneira Pra ver essa boss fight diferente, né? Que eu acho que ia ser bem legal Caralho, o Mionir é embaçado, hein, mano? Mionir é embaçado, mano Você tá maluco Ó Ih! Esse aqui eu não tinha visto não, cara Que isso, velho? Ah, só que acabou minha mana Ó, ele usa a mana Deixa eu buscar aqui, ó O Lágrimas, carmezinhos Vamos testar esse ataque aqui, vai Eita! Nós! Então, assim É, dá pra zerar Eu acho até que dá pra fazer o upgrade Nessas armas também Tá? Ó o estado do Kratos Cheio do sangue Muito massa, né, mano? É muito legal, cara O Atreus bolado, né? Ele é bem lento Mas você pode ver que ele não morreu, né? Então, talvez o Atreus Seja a apelação do jogo, né? Porque eu vi o cara batendo ali Ele não sofreu dano nenhum Então, talvez o Atreus Seja a apelaçãozinha aí, né? Enfim, mano Então, de novo Eu devo zerar E eu não só devo zerar Se vocês quiserem que eu traga As principais batalhas As boss fights e tudo mais Pô, ia ser irado Então, taca o dedo nesse like Caso você queira ver como que é E agora deixa eu mostrar Algumas funções práticas do jogo, né? Caso você tenha interesse Em jogar com o Kratos aí Que, pô Interessantíssimo, né? Interessantíssimo É a possibilidade de jogar com ele Mas vamos lá Deixa eu dar uma... Deixa eu descansar aqui E, mano, de novo Engraçado, né? Eu me perdi Como eu não fazia muito tempo Que eu não jogava Eu tive que voltar nos meus vídeos E assistir meus vídeos, né? Pra conseguir chegar aqui Vamos lá A gente tem ainda a função De subir de nível, né? Então, como você pode ver Eu posso aumentar a força dele aqui E vai mexendo as coisas Posso aumentar a fortitude A fortitude dele Pra aumentar o vigor A carga máxima Mas, normal Esquema de build normal Isso aqui não é a hora Que o negócio realmente Muda muito A parada muda muito Quando a gente vai Para a parte De equipamento, né? E aí a gente vai Para as armaduras É, as armaduras Vocês já conseguiram ver O nome aqui, né? Ainda o mod Ainda não tá finalizado Eles deixaram isso bem claro Até porque Pra gente ficar pagando A assinatura mais tempo E aí a gente tem aí O talismã A gente tem o torso E os braços aqui Qual que é o negócio? O torso Vocês podem... Como é que eu tiro A visão simples aqui? Se eu tiro o torso Tira a roupa do Kratos, ó E ele fica com algumas falinhas Ali de textura, né? Mas, ó Tá só o Kratos peladão Então essa roupa aqui De fato Fizeram a roupa do Kratos O talismã Eu não sei ainda o que faz, né? Se você quiser colocar Algum outro equipamento Você consegue Então, por exemplo Vou colocar grevas, né? E aí ele entra por baixo Deu pra você ver ali, ó Que ela meio que sobrepõe Ela dá uma bugadinha Mas ele mexe nos stats, né? Então eu melhoro o Kratos Caso eu queira E por último Vem os braços E aí o braço Você não vai conseguir mudar Porque quando você remove o braço A skin vai embora, tá? Então aí ele deixa De ser o Kratos E vira esse mano aí Então o negócio está No braço, né? Eu coloquei a manopla do soldado Foda-se Mas se você coloca aqui Essa manopla Ele volta Que nem a própria maldição do Kratos São as correntes dele, né? Tá preso ao Kratos Então os braços São utilizados aí Pra encaixar a skin Completa, tá? Você tem as armas As lâminas do caos Aparecem só aqui Mas ela não aparece nas outras mãos E parece que quando eu liberar A construção de itens A montagem de itens Eu posso colocar Ela na outra mão O que também não é impossível É você colocar As armas nas duas mãos, né? Mecanicamente falando Como eu falei Ele está bem Funcional, né? Ele mantém os ataques Do Mjolnir Certo? Mas além de tudo Ele tem aí também A lâmina na outra mão Caso seja A sua opção Eu acho que eu só não bati Com a lâmina Falando nisso Vou colocar a lâmina Aqui na mão direita Eu quero depois Colocar a lâmina Fazer a lâmina Nas duas mãos Mas não precisa Porque, por exemplo Com o L2 aqui Eu já tenho O ataque especial, né? Da lâmina do caos também Vamos dar uma descansada E vamos pra cima Dessa briga aqui agora Pra fechar com a lâmina do caos E como eu falei Eu estou com planos De jogar ele de novo Zeraco Kratos Que eu acho que vai ser bem divertido Se vocês quiserem ver os vídeos Taca o dedo no like aí Que eu trago os videozinhos Tá importante pra mim Porque depois de muitos testes O engajamento do YouTube Deu aquela trollada O algoritmo Deu aquela trollada Então é importante pra mim Que você mande aí Um likezão Certo? Olha aí Vamos tentar dar o ataque dele aqui Ah, a gente ia ter testado A finalização, né? Vamos tentar dar o ataque mágico Aqui, beleza Estou com medo de morrer Porque a lâmina é meio lenta Ela é meio difícil de usar Mas é legal porque você aplica status, né? Ó Oh yeah E dá pra fazer os upgrades, né? Lá no ferreiro Então daqui a pouco A gente vai liberar os primeiros upgrades também Vai ser, mano Vai ser interessante assim Porque se eu for realmente jogar Aí eu não vou poder A build vai ter que ser mais limitada Eu vou ter que upar as coisas que eu tenho Pra poder realmente fazer a parada rodar, né? Tobe! Muito pica, né, mano? Muito pica, velho É um mod muito bom, cara Ai! Morri! Eu sabia que ia morrer nessa É... Cara, muito legal, né? Mas isso aqui era só o basicão Pra vocês verem que funciona Que eu instalei Pra falar um pouquinho do mod Gostou? Dá com o dedo no like É... Eu definitivamente gostaria muito de... De... De trazer os bosses e tudo mais Se vocês não quiserem, tudo bem Mas, mano, eu tô me divertindo demais Porque isso aqui é um mod muito bom, velho Eu tô maluco É... Enfim Gostou? Deixa o seu like Se inscreve aí pra mais conteúdo Muito obrigado pelo carinho de vocês É... Por ter assistido até aqui Espero que tenham gostado Então pra mostrar algumas das principais coisas Tem mais funções pra liberar É... Conforme eu for jogando, né? Eu for avançando aqui na... Na... Nas funções do game Algumas mudanças no jogo Como bosses, né? Até como alguns desafios É... Porque é um mod... Meio que um mod pack completo Dessa galera do Guardian of Ice É... E é isso Espero que tenham gostado Deixa o seu like se você gostou Se inscreve pra mais conteúdo E é nóis Tá bom? Um beijo Até a próxima Valeu Tchau